E aí meus amigos, Alexandre Leipz aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo de build de Monster Hunter World Iceborne. Hoje, como um vídeo de build, de fuzil arco pesado, com equipamentos que você consegue pegar antes de ter enfrentado o Fatales, tá? Uma build pré-Fatales. Se você caiu de paraquedas por aqui, esse canal é muito focado em Monster Hunter, tá? Eu cubro outros Action RPGs também, como The Witch, Jogos Souls-like. Esse gênero, se você curte ele, tá? Você vai curtir bastante aqui o canal. Fica o convite pra se inscrever e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, beleza? E tá rolando também um sorteio em comemoração ao lançamento de Monster Hunter Rise. Aí para os consoles PS4, PS5, Xbox e também o Game Pass. Então, pra participar é muito simples, eu vou deixar o link com as regras na descrição e desejo boa sorte aí pra quem for tentar concorrer, beleza? Dados os recados, então, bora pro vídeo. Bom, meus amigos, essa build é uma build de tiro disperso, tá? Utilizando um fuzil arco pesado da Safjiva, o Despercanhão Saf. Estamos utilizando aqui capacete-coroa cristada de Saf, peitoral do braquíde escolérico. Aqui, avambraços cristados de Saf, fraldão de braquíde escolérico e botas também da Safjiva, tá? E utilizando aqui o amuleto de fúria, que nos dá três níveis de indignação, basicamente. E aí vocês podem ver ali também, né, os aumentos com o material de Safjiva, que a gente faz só nas armas de Safjiva, tá? Então, tem ali aumento de ataque nível 5, aumento de ataque nível 6, outro aumento de ataque nível 5, supressor de recuo e a capacidade de dispersão já expandida, né, colocada no nível 2, beleza? E ali também as modificações que a gente colocou, mais alcance próximo 3, né, o escudo, pra já ajudar também a tancar os ataques e o visor especial, beleza? Essas são as modificações aqui da nossa arma. Ela tem gasto nível 4, 5% de afinidade, 435 de ataque. Agora eu vou mostrar pra vocês como tá a questão da afinidade da nossa build, né? A gente tá com 10% aqui de afinidade base com a arma embanhada, né, como tem partes de Safjiva. Isso muda quando você embanha a arma, tá? Vou mostrar isso pra vocês lá na sala de treino. Eu tô aqui na sala de treino e eu embanhei a arma. Quando a gente embanha a arma com a arma da Safjiva, a nossa afinidade sobe. Ela tava em 10%, ela sobe pra 30%, como a gente tá com 3 partes da Safjiva, beleza? Basicamente é isso aqui na parte de afinidade. E as skills ativas, né, a gente tem agitador no nível 7, o reforço de ataque nível 4, mais munição e elemento nível 3, reforço crítico nível 3, exploração de fraqueza nível 3, indigração nível 3, aumento de regeneração nível 2, disparo potente de espécie nível 2, que é o foco da build, né? Um nível de reforço de vida, se você conseguir colocar mais, vai precisar sacrificar alguma coisa. Mas, dependendo das joias que você tem aí, né, se você tiver as joias mais munição e elemento com reforço de vida junto, você vai maximizar. Eu não tô tendo essas joias, tá? Mas já ajuda a maximizar o reforço de vida. Resistência flagela nível 1, tempo de esquiva nível 1, extensão de esquiva nível 1. E com o selo de Safjiva, a gente coloca despertar de Dragovel ali, com 3 partes da armadura e vontade de braquídeos. O segredo do agitador libera mais 2 níveis, né? Então, deixa eu detalhar aqui as skills agora. Selo de Safjiva, então, ela aumenta o elemento, status anormal e afinidade com a arma empunhada. Então, a gente aumentou a nossa afinidade para 30%, equipando 3 partes da Safjiva, tá? Por que a gente precisa desses 30% aí? Porque a gente tem o 30% dela, mais 20% aqui do agitador no nível 7. Com o agitador nível 7, a gente ganha mais 20%. Então, é 30% de afinidade na Safjiva, mais 20% aqui, a gente fecha 50% de afinidade, tá? E aí, a gente vai precisar de mais 50% de afinidade, que vai vir lá da, no caso, exploração de fraqueza. A exploração de fraqueza, ela vai nos garantir mais 30% de afinidade, quando a gente acertar ponto fraco do monstro, e mais 20% extra, quando a gente acerta partes feridas. Então, a ideia é, fere o monstro numa parte fraca dele, e foca naquela parte, que aí a gente vai ganhar 50% a mais de afinidade, e a afinidade é a chance de dano crítico. Se a gente tá com 50% de afinidade aqui, mais 50, né, contando o selo Safjiva e o agitador, a gente tá com 100% de afinidade. Com isso, se a gente acertar um ponto fraco, ferido do monstro, a gente tem 100% de afinidade, ou seja, 100% de chance de causar dano crítico. A ideia é essa. Com o dano crítico, a gente tem o reforço crítico no nível máximo, né, a gente vai aumentar o nosso acerto crítico pra 40%, aumentando muito o nosso dano. Ok? A vontade de braquídeos aqui, ela aumenta o nível máximo do agitador, pra gente conseguir chegar nesse nível 7 e garantir 60% de afinidade. reforço de ataque, pra aumentar ainda mais o nosso dano, né, e também garante mais 5% de afinidade, que é muito bem-vindo. Mais munição elemento prolonga em 100% o elemento oculto, e aumenta a capacidade pra maioria das munições. Então, aumenta aqui a capacidade da nossa munição dispersa, né, tá? Basicamente, pra gente conseguir atirar mais vezes aí, e, consequentemente, causar mais dano. Indignação. Um efeito dessas partes de safjil que a gente equipa, é que ela causa aquele... a gente vai perdendo vida à medida que a gente ataca, só que a gente regenera a nossa vida conforme a gente continua atacando. Aí, ele... ela vai perdendo vida e gerando aquela barra de HP vermelho, né? Então, a indignação, ela aumenta o ataque ao receber dano recuperável, que é essa parte vermelho da barra de HP. E aí, com isso, que é natural da armadura dessa vigiva, a gente ganha mais 15 aqui de ataque. Aumente regeneração, só pra ajudar, né, a usar as Mega Potions e recuperar mais a nossa vida. Então, esses itens, isso vai ajudar bastante. O disparo disperso, que é o que vai aumentar o nosso dano de tiro disperso, né? Aumenta bastante o poder de munição dispersão. Flashes de disparo potente mil dragões, no caso aqui, a gente vai estar usando munição de dispersão. Um nível de reforço de vida, mas se você tiver, que nem eu falei, o adorno lá, que dá mais munição a elementos e reforço de vida, você vai conseguir colocar o reforço de vida no máximo. Resistência flagelo, que vem de brinde. Tempo de esquiva também. Extensor de esquiva já ajuda um pouquinho também na questão da mobilidade, já que o fuzil arco é pesado quando você faz o rolamento, né? Se tem uma mobilidade mais limitada, o extensor de esquiva já ajuda bastante. Deixa eu mostrar aqui a questão dos adornos para vocês. Nos adornos aqui, a gente vai ter duas joias de disparo potente barra disperso, que são necessárias. Dois adornos de ataque, nível 1, mais munição e elementos extensor de esquiva. É o que eu tinha, né? Eu não tenho aqui o de reforço de vida. Se eu tivesse, seria o ideal para colocar reforço crítico. Uma joia de reforço crítico, uma joia de reforço de vida. Mais munição e elementos e aumento de regeneração, porque infelizmente também ainda não tenho reforço de vida, que nem eu comentei, né? Então, eu coloquei o que eu tinha de mais útil, no caso, o aumento de regeneração. Duas joias de exploração de fraqueza, mais uma joia de reforço de ataque. Uma joia nível 4 de agitador. Uma joia de exploração de fraqueza aqui nas pernas e mais uma joia de reforço de ataque, tá? Geralmente, eu gosto de colocar reforço de vida no aumento da arma, tá? Aí fica a seu critério, se você quiser colocar também. Ou você pode colocar mais reforço de ataque ainda, se você quiser ir full brutalidade, ok? Bom, meus amigos, com isso a gente encerra aqui o vídeo, então. Se esse vídeo foi útil para você, não esquece de deixar a sua avaliação, que é importante demais. Um comentário aí também, tá? Que ajuda o nosso vídeo a ser espalhado aí pelo YouTube. Se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, deixa aí também nos comentários. Quando pinta um tempinho, eu sempre posso fazer alguma outra build aí também. Aos poucos, eu vou tentando atualizar a nossa playlist de builds. Enquanto eu faço a produção de conteúdo de outros jogos, lançamentos que estão saindo também, né? É muita coisa. Mas, na medida do possível, sempre que sobe um tempo, eu tento trazer para vocês aí um conteúdo para essa playlist, beleza? Se você quiser apoiar o meu conteúdo, considere se tornar um membro apoiador. Tem um botãozinho azul aí para ser membro. As opções são muito acessíveis e ajudam demais, tá? O nome de vocês aparece aí no final dos vídeos. É um agradecimento enorme aos membros apoiadores. Deixo sempre também a playlist, deixo sempre aí também a nossa planilha com links de afiliados e algumas sugestões também aí, né? De links de afiliados aí na descrição. De acessórios, produtos que vocês precisam de games, consoles, PS5, Xbox, Nintendo Switch, tá? Comprando pelos meus links aqui ou acessando essas lojas pelos meus links e comprando qualquer outro produto que seja, você apoia aqui o canal também. Eles sabem que vocês foram indicados por mim, tá? Isso ajuda muito. Fica o convite também para você participar do nosso grupo do Discord. O link vai estar na descrição, beleza? Para conferir outras builds, você olha na nossa playlist de builds aí do canal. É só ir lá procurar pelas builds do Monster Hunter World Iceborne. Então é isso. Ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Ficando por aqui.